Acredite na mentira pois ela não é a verdade. As pessoas de hoje em dia andam muito chatas, menos eu porque eu sempre fui. Tudo na vida é passageiro, menos o seu zé ele é motorista. Quando a pessoa acha que é bonita só porque treina, o corpo, o rosto. Uber, festa boa jovens, eu e meus amigos no banco de trás. Quando abro os olhos e vejo que faltam dois minutos para o alarme tocar. Corte de cabelo das crianças de hoje, o meu antigamente. Hoje o cara me deu três ketchup. Vai ficar assim só porque não deixamos coca pra você, eu. Eu fazendo lanche às três da madrugada, demônio, o meu é sem queijo, eu. Filho nasci, mãe, que lindo, pai. Quando alguém fala, olha no fundo dos meus olhos, o que penso? Essa pessoa já está em dois mil e setenta e nove. Quando eu saio para correr e esqueço o dinheiro dos pastéis. A água amanheceu tão gostosa hoje. Não se resolve as coisas chorando, eu. Meu humor é muito sofisticado, você não entenderia. Então me mostre. A última vez que vi meus padrinhos. Sempre que vê isso, é um saia de ir passando por aí. Eu fingindo não estar prestando atenção nas fofocas dos outros. Quando você vai sem sua mãe no hospital e fica pensando que vai falar pro médico. Senhores que filme vocês querem assistir, eu e meu mano na fila. O cartão é de aproximar, é de enfiar. Eu verificando se o tiro faz parte da música ou não. Eu, porque ninguém quis assistir jogo aqui em casa comigo, minha TV. Se você já jogou no PS1, isso trará muitas lembranças. Márcia, por que você está olhando para mim e rindo sua maldita? Pode ficar à vontade. Disse a moça da loja que ficou me seguindo. Ele existe. Essa é a panela que todo meu jeiro precisa. Eu na flor da juventude. Comprei para fazer torresmo, mas é parceiro demais. Cuida da criança, por favor. Tenho que sair um pouquinho. A criança. Quando você atende sua mãe depois de 10 ligações perdidas. O frio deixa as pessoas mais elegantes. Eu no frio. Quando seu pai cochilava e você tentava pegar o controle da TV para mudar de canal. Deixa aí, tô assistindo. Aí no meio da batalha o homem-formiga entra na bunda errada. A academia já está dando resultados. Eu tentando resolver meus problemas. Meus três estados de espírito. Ficou bom. Estou pegando o jeito com a navalha. A branca de neve engasgada com a maçã. Eu de manhã procurando no Google o significado dos meus sonhos. Eu, caramba não sei porque minhas costas doem tanto. Eu também dormindo toda noite. Quem tiver dúvida faz psipsipsi que eu vou até a carteira. A comida da energia. Eu e meu amorzinho depois de comer. Aí a fila do lanche está grande mas você vê seu amigo lá na frente. Eu depois de falar é complicado isso aí três vezes. E o cabra continuar contando o problema. Vantagens de sair comigo. Você vai rir comigo ou de mim. Pergunto pro meu amigo o que ele quer ser quando crescer. O mestre do humor. Mais alto. Se ele cantar eu saio da banda. Já vi gato de todo tipo. Mas gato índio é a primeira vez. Quando tudo tá dando errado. É hora de vencer a timidez. Eu em qualquer lugar. Sensação térmica de 40 graus. Eu tomando meu cafezinho. Você me disse que não ia chover. Eu menti. Senhor tira essa minha vontade de lançar o bigodinho do Batman. Se você lembra disso certamente chegou aos 30. Nova tendência das mulheres ciumentas. O mundo está cada dia mais perigoso. Passar direto. Ficar de recuperação mas passar. Repetir e ficar fazendo meme e se zoando. Mil pro meu gato. Ele vendo eu cometer 10 erros gramaticais em apenas um miau. Pensa num episódio que dava medo.